oi tudo bem bora continuar a nossa série e ou isso já começa assim parabéns isso começa aqui com o porcaria do onde você e agora velho para ficar maior a maior eu tenho risa pode wait aqui sei lá deixa você duas vezes mais pesado sei lá aí eu sei lá mas querém maior só que duízo e surf para ficar certo logo eu podia dar dois leste também né e assim muito mais efetivo né né tiff né não me amassada porque você não vai nem a pau me deixar paralisada velho aí ariados pelo amor de deus chaco pelo amor de deus chaco seja forte ok o espírito da rap aí e continua com a rocha aí tá aqui de rocha eu que eu tenho que ver uma estratégia melhor para o chaco eu não faço ideia que estratégia é boa para o chaco velho tipo foreto res aí já era velho chaco não vai conseguir matar esse bicho ok aí não vai conseguir matar mais nunca mas com o restor ele vai dar vai dar dano como sempre né tudo dando no chaco achei que ela pode ser mais poderosa que ela puder velho mas ela não vai conseguir não vai conseguir aí continua com o rollout aí ela tá conseguindo matar bem lentamente porque ela não tem o leftovers né chegou sem leftovers não é boa chegou sem leftovers não é muito boa e aí eu não sei que porque eu vou pegar aqui agora que eu tenho a super rod eu posso pegar qualquer como aquático a dúvida é o que porque uma aquático eu pego depois tem todos na minha mão smack down que que é esse smack down é estratégia não sou de estratégia pega que é que merda velho aqui tipo ah mas aí não voa mas pra que velho se você pode aprender ataque de pedra você já pode destruir tipo passa no velho não faz sentido tipo ah agora passa não pode ser atingido mas você já aprende tipo ataque de pedra velho aqui aí ó tipo chaco o chaco você vem dar um power split aqui tira metade do ataque desse bicho aí e agora pode dar um rolloutzinho aí ó nossa velho quanto de ataque esse bicho ia ter velho meu deus já era hiperpotion da hiperpotion da hiperpotion mesmo da hiperpotion contra um chaco escondei em que acho que vai matar ai já não vai matar tem o ban velho velho deu banho não vai matar ai mais um velho só acertar ou não aí aí ganhou pior que ganhou ok tem um carinha aqui tá chovendo ainda um lugar chove outro não gostosona como sempre dá um toxic ok ok eu tenho que tirar metade do ataque dela tiff tira metade do ataque dela ai 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 dá um rap dá um rap ai ok dá muito dano velho eu não sei que estratégia que eu uso quanto com chaco ele vai aprender mais ataques no futuro eu sei mas que ataques eu não faço ideia ok rollout está indo o rap vai eu queria tipo rap infestation velho só que ele não aprende infestation eu não consigo ensinar infestation para ele infelizmente ó auroros velho e ai ja loom falow ahn tchalo hitkill de um chaco ok e e e e e e e e e O Restore? Por que, né? Tô sem paciência. Dá um Power Split. Aí. Toss com o RAP, porque esse tipo é metal, né? Esse bicho é tipo metal. Dá um Roll Out. Eu não posso escapar, então dane-se. Ok. Eu devia. Tipo, tem um ataquezinho. Tem um melhor, velho, do que Roll Out. Eu não sei que ataque bom que eu consiga. Um outro ataque que, tipo, dá muito dano enquanto isso. Que não seja Sandstorm, tá? Eu sei que eu posso conseguir Sandstorm, mas eu não quero Sandstorm. Eu já tenho Sandstorm. E lá pode aprender. Já pensei em usar. Gostosona. Toxic. Ok. Forest Priest. E aí. Pra tirar metade do ataque dela. RAP. Mesmo assim. Deu muito dano. Tá sem o Hyper Potion. Ok. Hyper Potion. Ai. Continua. E o RAP. E o RAP. Mais um RAP. Perfeito. Ela vai morrer de Poison. Morrer-se de Poison. Ai, ai. Aqui não posso pegar o Rage ainda. Ai, ai. Aqui tem. Não mostra, né? Aqui não mostra. Aqui mostra. Aqui tem o que? Pokémon bem M3, né? Um monte de Pokémon bem M3. Ok. Super Rod. Bem M3, velho. Nossa. É tipo Pokémon bem M3. Eu vou até usar Repel aqui. Agora liberou um monte de área. Pra gente poder explorar. Que é muito legal. Só que tem um monte de treinador aqui. Eu só quero chegar na cidade. Dracoke. Tipo, eu quero esses Pokémon. Iron Head. Porque é dragão, velho. Chama Dracoke, velho. Meu Deus. Que... Né? Caracosta. Cuida desse bicho pra mim. Isso. Obrigado. Tá com... Ah, ele é fantasma. Essa merda ainda. Não basta ser fogo ainda. Também é fantasma. Meta venceu. Dracoke. Pelo amor de Deus, velho. Rockslide. Um turno nessa merda. Ele tem dois Dracoke. Ah, ele tem... Nossa. Olha que merda. Tem Zoroark ainda. Tem Zoro... Zoroark. Ele é tipo Dark, não é? Por que eu fiz isso? Ele é tipo fantasma, na verdade, não é? Ele é fantasma. E Dracoke. Nossa. Isso. Perfeito. Toma aí. Nossa. Morreu, né? Morreu fácil. Ok. O nosso time tá usável? Tá usável. Mas... Né? Só tem gostosa aqui. Mas... Não se vence de gostosura. Não se vence de gostosura só. Meu Deus do céu. Glowclodile. Ah, Glowclodile. Ah, é você. Nossa, velho. Nossa, velho. Ah, mas você tomou também, né? Meu Deus do céu. Deu muito dano, mãe, né? Morreu igualmente. Não. Manda carra costa. Tá indo a carra costa. A carra costa não tá fazendo merda nenhuma. E a carra costa é forte, velho. Olha a carra costa. Ela é forte. Só que ela não tem utilidade. Um tipo água e pedra não é muito útil. É muita fraqueza. E pra cá tem o quê? Merda nenhuma. Você. Ok. Eu posso ir direto pro negócio aqui? Eu posso. Deixa eu ver o que você fala. Ok. Eu posso entrar? Eu posso ir direto? Eu posso. Ah, não posso. Olha que merda, velho. Olha o desgramado. Ai, eu sei. Eu sabia que tinha essas duas carruças aqui. Por isso que eu fui por cima. E elas são um inferno. Iron Head. Elas são um inferno. Troca as duas, velho. Olha que merda. Vai ter Lumberry. Não, não teve Lumberry. Eu vou continuar dando esse... Ah, Furryu. Que é Furryu desgrama. E eu tenho um monte de Super Potion. Pra destruir, velho. Aí. Ah, ela vai usar o Hyper Potion. Nossa, todo mundo tem o Hyper Potion nessa merda. Por isso que eu vou usar também. Se todo mundo, se é atendidador de merda, tem o Hyper Potion. Eu acho que eu vou usar de novo também. E destrói essa merda logo. Aí. Aí. Então uma trouxa. As duas trouxas, velho. Aí. Ela tinha o... Eu percebi, velho. Eu percebi também. Ela tinha o time do... Do... Sei lá, velho. O... O nosso pai. Ela tinha o time do nosso pai. Diminui o Special Attack. Grande merda. Ah, por que eu tô usando o meu Iron... Iron Red, velho? É efetivo. Eu esqueço que ela é fada, essa merda. Ai, você... Ai, que merda. Para de diminuir o ataque dela. Tadinha. A meta... A meta... Ela consegue tancar, mas não é não tanto também. Glacium. Pelo amor de Deus, velho. Glaciate. Ok. Se você me congelasse, Glacium. Nossa, eu ia ficar tão brava. Eu preciso de um ataque melhor que o Rollout. Um ataque muito melhor que o Rollout, velho. Ok, né? Achei que eu não tô aguentando muito, não. Preciso de um ataquezinho muito melhor. Eu preciso de um ataquezinho muito melhor. Ah, não. Coisa diferente, não. Olha só. Arara, arara, arara. Arara, arara. Ai, ai que filho da mãe. Ele não me deixa vir por aqui. Eu tenho que ir no lugar especialzinho que ele quer. Desgramado, velho. Toma e põe o Whip. Eu tô muito bravo, velho. Está de que... Arcanar. Agora tem que trocar, né? Se for o Rissuon ou... Não, não. É o Arcanar normal. Se fosse o Rissuon ou o outro, não ia fazer diferença nenhuma. Porque, né? A maior, ela... Ela destrói, velho. A maior é muito boa. E eu sou retardada também, né? É, eu acho que você é, Tiff. Acho que você é. Ai. Ok. Ok, Slade Wave. Porque eu sei que esse bicho é lento pra um dedéu, velho. Ai, é claro que ele ia ter um ataque sim. Claro que ele ia ter. Chá do Sneak. Dois chá do Sneak. Ah, não é muita defesa, não. Ah. Já era, velho. Nunca vão conseguir bater esse bicho. Mas nunca, velho. Ai, já era. E agora? Como é que eu destruí esse bicho? A Shaco, será? Eu vou esperar a Double Edge morrer. Pra ir dando... Danozinho. Ai, a Shaco, ela... Tava com o Toxic. Shaco. Toxic. Ai. Toxic. E o Rap. Ah, eu devia ter usado o... Eu vou usar o... Power Coisinha lá. Ai. Ah, não ia fazer diferença nenhuma agora também, né? Ai, morreu. A Shaco solou esse bicho infernal, velho. Shaco. Op. Não, não quero. Não preciso. Não. Não planta. Revive. E aqui tem coisa especial. Tem o quê? Me Insigno. Me Insigno. Você vai se matar, viu? Que ataque já era. Não? Ok. Não, eu vou trocar porque, né? Ah, ele vai se matar, velho. Essa bichinha aí ia se matar. Level Ball, será que funciona? Funciona. Level Ball funciona. E eu já capturei o Me Insigno antes. Me Insigno não. Me Insigno. Cadê? Aqui, ó. Ela existe. Sei lá, velho. Não sei o que fala da Me Insigno. Só sei que ela, né? Se chama Me Insigno. Olha só. Pikachu. Double Team. Ok, Pikachu. Thunderbolt. Ok. Os dois batalhando. Pergunta o que vai ganhar. Ei. Não é aquele gato? Não é gostoso? Não. Não é. Tiff é mais. Você pode ter isso. Ai, me deu o rest. Me deu o rest. Ai, ai. Me deu o rest. Eu sei que você quer usar o rest. Eu sei muito que você quer usar o rest, Tiff. Aqui, você vai me dar alguma coisa de merda? Não. Você não quer dar nada. Você vai dar alguma coisa? Ok, nada. Eles só estão falando a mesma coisa do... Do original? Aqui tem uma... Não, Max é Pell. Ok. Deixa eu ver o que mais. Tiff também. Olha só. Alguém vai me dar alguma coisa? Eu quero item. Me dá item. Me dá item. Me dá item. Me dá um... Tipo... O Shuckle. Agora... Quanto maior a defesa, maior o seu ataque. Não. Não vai ter. Não existe ataque assim? Não, não existe. Que merda, velho. Aspia Berry. Grande merda, velhinho. Nem você. Eu não vou conseguir derrotar ele. Eu vou. Ai... Eu não vou conseguir. Vou. Se você não vai, pega o Poké Block primeiro. Poké Block aí. Perfeito. Só pra mim. Só pra gente conseguir comprar. Eu imagino que eu consiga comprar. O item Leftovers pro Shuckle. Ele vai começar com o passarinho? Então, né? Bora. Ele vai começar com o passarinho, né? Suelon. Eu sabia. Ai, no defense. Toxic Orb. E aí... Toxic Orb. Ah. Ok. Ok. Tudo bem. Fakade. Raichu. Ah, a gente tem a meta, né? A meta resiste, Raichus. Meta resiste, Raichus. Até Raichu com foco blast. Esse é o desgramado. Raichu com foco blast. Desgrama, velho. Desgrama, velho. A gente com foco blast. Raichu com foco blast. Raichu com foco blast. Raichu com foco blast. Vai morrer. Nossa, aí tá dando Raichu. Aqui é uma delícia. Ok. Rapidash não existe. Não se fosse aquela de fada, ia morrer de qualquer jeito, velho. Morri. 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 É claro que ia acontecer uma merdeza. Mas ela tem ataque elétrico. Ok. Agora eu sei que ela tem ataque elétrico. ataque de fogo não vai funcionar. Então tem que ser rocha mesmo. Power split. Dane-se. Qualquer coisa manda o Shuckle. Toxic. Erap. Erap. Ah, tem Shell Bell. Olha pra mim. O Toxic eu sei que vai matar, né? Obviamente. Porque é um Toxic. Toxic não. Usa uma Super Potion, né? Aproveita. Ok. Ok. Ela vai agora começar a usar ataque de fogo. Então. Aí ela vai se matar basicamente, né? Aí, ó. Se matou. Flame Body. A gente morreu. Ok. Waylord. Ok. Vai você então. Vou usar uma Hyper Potion. Eu não tenho meu Full Revive, né? Daqui. Ok. Pro Weep. Matou. Perfeito. Perfeito. Payback. É um... Ok. Melhor que Nature Power. É um ataque de, né? Um poder... Sem de poder. Sempre sem de poder. É muito bom. Ai. É um dragão, velho. É um dragão, velho. É um dragão. Dragão, ok. Ele vai ser mais rápido essa merda. Essa merda vai ser mais rápida, velho. Tascar a carra costa. Pra mim tirar o paralisia. Tira de você. Aí eu vou tascar... Você... Pra dar um... Super Potion. Não. Não vai resistir, vai. Você não vai resistir, vai. Não, não vai. Não importa. Você não resiste. Ok. Choco, dá Toxic nesse merda. Isso. Só isso que eu quero. Isso. Ok. Ele vai ficar sofrendo com o Toxic? Tascão. Ah, e agora? Era o Red? Morri. Ai. Nossa, a Tiffy tá tão brava agora. Vocês não tem ideia, velho. Como que eu mato esse bicho, velho? Como que eu mato esse ser? Desgramado. Eu não tenho poção. Eu não tenho poção. E ele levou 55. Eu não quero ter que usar a Fly. Isso. Ok. Pelo menos a Caracosta tá um pouquinho inteira. Raichu. Raichu. Ele vai ter focos merda. Raichu. Ele vai ter... Ataque lutador. E você resiste ataque não especial? Vai ter que ser você, Choco. Por split. Não, não vai ter que ser o Choco, não. Vai ter que ser você. Ok. E rap. Ok. Ah, Dani sai. Ele sempre paralisa essa merda. Tascar o... Ah, eu não vou tascar a meta. Porque ele vai matar a meta. Ele vai matar. Não tem o que fazer. E já era Hyper Potion. Ah, a Tiffy... Então, ela precisa... Roll Out. Se for morrer, morre bonito. Aí. Silvion. Silvion. Essa merda a gente viu que tem, né? Um ataque apelão. Iron Red. Ela tem Shadow Ball. Mas a gente sabe que a gente mata com Iron Red. Ok. Rap Dash. E tem ataque elétrico. Toxic. Toxic. Ok. Super Potion. Super Potion. Ok. Por split. Não me mata. Aí, velho. Perfeito. Super Potion. Agora a gente consegue resistir. Conseguimos resistir muito. Tá com Wrap também? Ok. Ah, morri. Jair, ele vai usar poção? Vai. Usou Restore ainda. Toxic. Tick. Aí. Wrap. Aí. Ok. Agora a gente vai dar dano consistente nele. Perfeito. Eu sei. Eu devo ter. Eu não tenho mais nada de cura não, Tiff. Eu devo ter, não. Você não tem. Acabou essa cura. O que que vai ter mais? Eu não sei que Pokémon que ele tem mais além desse. Super Poção. Ok. Desgramado. Morre logo. Ele vai e acabou. Acabou. Olha que desgramado, velho. Ele ficou usando Restore. Ok. Eu acho que não vai dar, gente. Eu acho que não vai dar. Ok. Acho que vou ter que sacrificar Chaco. Ok. Já era. Acho que vou ter que sacrificar Chaco. Vai destruir essa Rapidash. Aí. Morreu. Ok. Wilde. Ai, ai. Ele só tem dois. Só tem aquela merda de Mega. Mas, né. Ok. Não tenho o que fazer. Sceptile. Eu vou usar minha última poção. Senão eu vou ter que terminar o episódio aqui. Ai, ai. Já era. Eu tenho que acertar esse Toxic, velho. Já era. Então, já era. É. Ai. Foi tão triste. Foi tão triste, velho. É tão triste um negócio desse. Aí não vai ter ataque elétrico, né. Pelo amor de Deus, velho. Chega de ataque elétrico. Morre. Morre logo. Chega de ataque elétrico. Eu vou ter ataque dragão. Por favor, morre. Ai, velho. Eu preciso treinar mais, então. Ai, é isso, velho. É isso. Enfim, brigadinho desistido. E... Tchauzinho. Eu vou... Eu vou... Voltar na frente... Da... Líder de ginásio de... De voador, velho. Já pra pegar o Fly, já. Tive que tá brava. E cheia de poção. 15 mil poção. Quanto dinheiro eu tô? Zero. Porque eu perdi tudo pra ele, né. Esse merda. Enfim. Brigadinho desistido. E tchauzinho. hallinto. Óscra.